Ah, aham, ah, 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 ah Vai ser legal Fazer um filme deixar eu tô contente Sensacional Ver o mundo mais através de valente Isso é criar Adoro filme, filme é demais A gente imagina, trava e se satisfaz Adoro filme, filme é demais Eu posso emocionar, chorar, cantar, cantar Adoro filme, filme é demais A gente imagina, trava e se satisfaz Adoro filme, filme é demais Eu posso emocionar, chorar, cantar, cantar Amém